Meus queridos e minhas queridas, estamos aqui para falar de What If, episódio 2, e olha, você pode, pode me chamar de Marvete, pode me chamar de Marvete, não tem problema, pode me chamar de emocionado, não tem problema, pode me chamar aí do que você quiser, mas este segundo episódio de What If, gente, coração aqui ó, muito emocionado, porque foi lindo esse episódio, foi lindo, e eu não estou falando que ele é perfeito narrativamente, meu Deus, a maior obra da Marvete, não, é porque foi emocionante, emocionante ver novamente Chadwick Boseman voltando ao universo da Marvel, numa versão completamente diferente, que nos faz sonhar um pouquinho e lembrar desse cara, desse personagem, dessa personalidade e da força que o T'Challa tem no universo. Cinematográfico, no multiverso cinematográfico e multiverso multimídia da Marvel. Este segundo episódio foi uma das coisas mais legais e divertidas, e que eu não esperava que fosse ter em What If, nessa nova série da Marvel no Disney+, depois do primeiro episódio, que foi legal, foi divertido, mas não chega aos pés deste episódio, que pra mim, é o que tem que ser um episódio perfeito da nova série da Marvel chamada A Ravager never flies solo I said never flies solo Is that some kind of catchphrase? No! Pois é, meus queridos e minhas queridas, deixa aí seus comentários o que você achou deste segundo episódio que traz o T'Challa, o nosso príncipe, rei de Wakanda, na pele do Senhor das Estrelas. Aqui a gente vê uma troca de papéis. E se, ao invés do Peter Quill, o Yondu tivesse levado o T'Challa? A gente vê esse início de episódio, né, com o T'Challa dentro de Wakanda, com o pai dele, falando que ele quer explorar o mundo e tudo mais, e na hora que ele escapa ali das barreiras invisíveis de Wakanda, o Yondu acaba achando ele. E aí, a gente entra numa aventura dele mais velho, com várias modificações do que significa o Senhor das Estrelas. Então, realmente é um universo alternativo, tá? Fazendo um adendo aqui rapidão, galera, pra você que tá chegando agora, desculpa o som, tá? A gente ainda tá em reforma, em breve, muito em breve, eu prometo pra vocês que o estúdio vai ficar pronto, mas pra quem não sabe, eu me mudei, tô aqui no Canadá agora, e tem um canal novo, que inclusive deixei aqui nos comentários pra vocês, né, eu vou falar um pouco sobre a minha mudança e tudo mais, mas só fazendo esse adendo, pra você não estranhar e não achar que vai ficar assim pra sempre. O próximo novo estúdio vai ficar chupeta, vai ficar show demais, tá bom? Então, a gente tem aqui, de fato, galera, uma... o primeiro grande universo What If, eu diria. Por quê? Por que que eu tô dizendo isso? Por que que eu amei tanto esse episódio, né? Eu acho que ele dá... diferente do primeiro episódio, que a gente vê uma grande... um grande repeteco do que foi a história inicial do Capitão América, só que agora com a Peggy, né, tendo a Capitã Carter, que eu achei super legal, gostei do episódio, ele me pareceu apenas um experimento, um pequeno experimento, que não teve um terceiro ato tão legal como eu comentei. Mas, este episódio aqui é realmente uma nova versão do que a gente podia imaginar da Marvel. E aí, acho que acontece isso porque ele explora universos diferentes dentro da própria Marvel. O que que eu quero dizer? É o mundo do T'Challa, porque Wakanda está aqui dentro. Wakanda está aqui dentro. Você vê ele em Wakanda, você vê elementos de Wakanda no episódio, e aí você mistura outras duas coisas que não tinham tanto assim, que não estavam 100% unidas. Que é toda a ideia dos Ravagers, né, que é aquele grupo do Yondu. Tem também o Thanos e a Nebulosa no meio. Cara, é inacreditável, e isso é muito legal ver o Thanos ali dentro. Eu não esperava nunca, eu não fazia a menor ideia de que aquilo ia acontecer. E você vê o Thanos ali, é muito massa. Ai, Thiago, mas nossa, nerfaram ele. Ele não está tão mais poderoso assim. Não estou nem aí. É exatamente isso. A graça é você ver o universo completamente diferente. E a piada que eles fazem sobre o Stalos, sobre ele matar metade do universo, o jeito jocoso que isso é colocado, é maravilhoso, gente. É maravilhoso. É você pegar o maior vilão que a Marvel já fez, e aí você fala, né, e se ele fosse um cara grosso mais legal, e que ele fosse meio obcecado com esses probleminhas dele. Aí ele vai, cara, é muito legal isso. A Nebulosa está sensacional, tá? Aliás, a dublagem dos dois, eu assisti em inglês, né? Tanto o Josh Brolin, quanto a Gillian. Está dublando a Nebulosa de novo. Está sensacional. Adorei a dublagem deles dois e o visual deles dois. E aí a gente ainda tem o colecionador, que é o cara que abraça todos os easter eggs do planeta, né? Escudo de Capitão América, a Daga de Elfo, Howard the Duck aparece mais uma vez. Cara, tudo que você imaginar. O Mjolnir aparece. Então, está tudo ali dentro. E tudo isso unido de uma forma muito suave. Num tom aventuresco de episódio da semana. Que sabe o que foi que eu pensei? Eu quero ver uma série só disso. Eu quero ver uma série animada só disso. Só desse T'Challa. Só desse T'Challa, como eles chamam. Só disso eu queria ver. Sabe outra coisa que me pegou assim também? Por que não tem um game de What If? Por que não fizeram um videogame de What If? Um jogo de What If? Imagina que incrível que ia ser visto. Cara, isso é a primeira parte. É a parte aventuresca. É a parte gostosa de assistir assim do episódio. Agora, o que tocou de fato o meu coração assim é a força de Chadwick Boseman e do personagem Pantera Negra do T'Challa. O T'Challa, o que é genial nesse episódio, no roteiro desse episódio, é o seguinte. Você tem aqui a essência do que é o T'Challa sem ser o Pantera Negra. Que ele é uma pessoa, como diz o Yonda pra ele, que não importa pra onde ele vai. Ele sempre vai entender e perceber quem são as pessoas. Ele é uma pessoa essencialmente de um coração enorme. Ele é uma pessoa que está lá para ajudar os outros. O objetivo do personagem no episódio inteiro é que não importa o tamanho do tesouro e o valor do tesouro. Ele tem que servir para um propósito. E, cara, isso é muito massa. Isso é muito massa. Sabe? Tipo, que coisa de uma essência pura do que é o personagem. E não importa o que é o Pantera Negra em si. O que eu quero dizer é não importa o manto. O T'Challa é forte. O T'Challa é especial. Aquele personagem que está ali é especial. E o jeito com que ele se mistura com a figura do Chadwick Boseman e o que o Chadwick Boseman, como o Pantera Negra, representou para tantas pessoas é algo único. É algo único. É assistir a esse episódio. Eu me senti de manhã, sabe? Tomando ali um mescalzinho e um pão de queijo para ver uma série assim de manhã e tudo mais. E tantas lembranças, tantas referências, tantas coisas ao mesmo tempo. Tecnicamente, esse episódio, para mim, é muito melhor do que o primeiro. Porque ele consegue explorar, de fato, dentro do roteiro, o que o What If tem que ser. O que o What If tem na proposta que o próprio Vidian fala ali no começo. E também, eu acho que a animação e a parte da ação ela vai um pouco além do que é o primeiro. Porque aqui a gente tem mais personagens em visuais completamente diferentes. Você extrapola o que você imaginava do Thanos. A nebulosa nem se fala. O colecionador aqui vira um cara super metro sexual, todo bombado, etc, etc. Achei maravilhoso aquilo. A liberdade de cenário que você tem é muito maior. A replicação do espaço e outros ambientes deixa o nível da animação em outro patamar. Mas tudo aqui, eu acho, que ganha força por causa da história maravilhosa que eles colocaram. E aí, não é só a aventura episódica do T'Challa ali dentro, né? De ele ser este cara que é admirado pelas pessoas. Porque diferente do Senhor das Estrelas que a gente já conhece, né? Que é aquele cara meio saf, que ele se acha demais, ele é egocêntrico. Ele aqui é admirado pelas pessoas. Ele é admirado por muita gente porque ele é o Robin Hood, né? Como a gente fala, como o Yondu fala. Ele é aquele cara que quer tirar, dar os tesouros de fato pras pessoas. Tem algo mais Pantera Negra e T'Challa do que isso? Tem algo mais realeza do que isso? Não tem, gente. Tipo, não tem. Este, pra mim, é o episódio perfeito, realmente, de What If. Eu duvido que isso vai melhorar muito mais aqui pra frente. Porque nenhum dos heróis da Marvel tem este efeito de diversidade, de emoção, de importância, de realeza. E de contemporaneidade como tem o T'Challa, como tem o Chadwick Boseman. É como se eu estivesse vendo um ator, como se eu estivesse vendo o Christopher Reeve revivendo o Superman. É isso, sabe? É este nível de força. É este nível de impacto, sabe? É algo que vai transcender a nossa geração. E eu ver isso aqui em uma outra versão, em um outro universo, em uma nova leitura, me trouxe muitos sentimentos, sabe? Pra além de ser Marvete, pra além de ser fã de quadrinhos, pra além de ser fã do MCU. É de você ver a importância de um cara, de um símbolo e de um herói, sabe? Sendo acoplado a uma ideia de uma nova série. Então, eu achei sensacional. Me diverti horrores. Gostaria que o episódio tivesse duas horas, porque eu assistiria o Chadwick Boseman dublando. Porque eu assistiria o Pantera Negra junto com aqueles caras. E eu gostaria muito de ver esse Robin Hood das galáxias, que eu torço muito pra que ganhe ainda uma série. Espero que todo episódio do Oriflo me faça querer uma série. Mas parece que é a sensação que eles estão passando, né? Porque este aqui, especialmente, quando aparece... Dois momentos aqui que me tocou muito no meu coração. Primeiro, quando o pai dele fala pra ele que você vai ser aquela estrela que a gente vai sempre procurar. Nossa, é emocionante. Arrepia, cara. Arrepia, assim, de lembrar. Quando o Yondu fala pra ele, né? Do tipo... Não importa onde você estiver, você vai se encaixar. Você pertence àquele tipo de lugar. E por último, eu falei dois, né? Mas são três. Quando aparece a homenagem, né? Do tipo, pra o nosso símbolo, pra o nosso herói, que é o Chadwick Boseman. E realmente, toca ali bastante. Foi muito mais emocionante do que eu esperava. E, cara, com certeza, tá entre os meus episódios preferidos. Se não for o melhor, o episódio mais emocionante que eu assisti da Marvel em todas essas séries. Eu sei que eu já falei várias vezes isso, mas esse aqui tem um lugar especial no coração. E eu queria trazer esse relato pra vocês. Mais do que análise. Eu vou trazer depois um explicadinho aqui pra vocês sobre easter eggs que tem ali, o que significa aquele final com o Peter Quill e tudo mais. Mas eu achei, cara, achei muito emocionante. Muito, muito emocionante mesmo. E que delícia de episódio. Fica aqui meu pedido pra ter um game um dia de What If Marvel. Faz isso aí pra nós. Faz isso aí pra nós. Agiliza, brother. Agiliza, por favor. Tá bom? Não esquece de mim. Diz aí os seus comentários. O que você gostou desse episódio. Se achou melhor ou não do que o primeiro. Não esquece de curtir o vídeo e assinar o canal. Valeu. Tchau. 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 Tchau.